Não Tenho Nada Só Tenho Espinho Só Tenho Espinho Não Tenho Nada Só Tenho A Vida Eu Sou O Vento Eu Sou O Água Eu Sou O Vento Que Passa Sem Ver E O Mundo Em Chamas Não Quer Entender Que A Água Que Corre Não Volta Jamais Que O Mundo Precisa De Amor E De Paz De Paz Não Tenho Nada Só Tenho O Chão Pra Pisar Não Tenho Nada Só Tenho A Rua Não Tenho Nada Mas Mesmo Assim Sou Feliz Não Tenho Nada Mas Tenho A Rua Não Tenho Nada Só Tenho A Vida Eu Sou O Vento Eu Sou O Água Eu Sou O Vento Que Passa Sem Ver Que O Mundo Em Chamas Não Quer Entender Que A Água Que Corre Não Volta Jamais Que O Mundo Precisa De Amor E De Paz De Paz Não Tenho Nada Não Tenho Nada Mas Mesmo Assim Sou Feliz Não Tenho Nada Não Tenho A Cmente Não Tenho A Mundial Não Tenho A Química Mas Tenho A Lua Eu Sou O Íded Amém.